O que e como aprender? Uma pergunta aparentemente simples, mas sem uma resposta definitiva. A falta de uma direção na aprendizagem prejudica professores e alunos. Por isso o Ministério da Educação discute a Base Nacional Comum Curricular. Esse tipo de matriz já é adotado com sucesso em vários países. É o que a gente vê agora no quadro Questão de Classe. E aí a gente vai trabalhar a tarefa sobre versos, estrofes e ritmos. Eliana usa a criatividade para atrair os alunos do terceiro ano do ensino fundamental. Eu acredito que a maior dificuldade dos alunos em aprender português venha lá de trás. Falta um pouco de discernimento na hora de escolher os conteúdos básicos das outras séries para que eles sejam aqui. O que aconteceu com essas crianças que elas chegaram até aqui? Então faltou um olhar diferenciado para essa criança que não estava no momento de aprender. É muito fluido. O que cada criança tem direito de aprender em cada ano? A gente não sabe muito bem. Para resolver essa questão, o governo discute a Base Nacional Comum Curricular. Em setembro do ano passado, o Ministério da Educação abriu uma consulta pública que encerrou no dia 15 de março. Foram mais de 12 milhões de contribuições. Agora, elas estão sendo filtradas e organizadas em um documento que será avaliado em seminários por todo o país. A versão final terá que ser aprovada pelo Conselho Nacional de Educação. E o currículo nacional deve ficar pronto no dia 24 de junho. Dentro da Base Nacional Comum, deixando bem definidos, enunciando bem quais são os direitos de aprendizagem desses alunos todos, a gente vai conseguir ter uma política de avaliação da aprendizagem alinhada a isso, de formação de professores, de livros didáticos, de todos os materiais didáticos. Então você vai ter aí todo um conjunto de políticas que vão passar a transitar em torno de um direito muito bem enunciado em relação à educação, em relação à aprendizagem dessas crianças e jovens. Você tem que lançar um olhar diferenciado para aquela criança e pensar assim, o que eu posso fazer para ele neste momento? Esse olhar é fundamental, segundo a norte-americana Catherine Merced, diretora do curso de formação de professores da Universidade de Harvard. Eu acredito que o que realmente faz um bom ensino é uma conexão humana entre professor e aluno. E por conexão humana, eu quero dizer que, para mim, como professor, é entender quem você é, o que você valoriza, de onde vem, como aprende a criança como um todo. A Base Comum deu certo em vários países. Todas as experiências internacionais, como na Austrália, na Inglaterra, Portugal tem melhorado muito em termos de aprendizagem escolar, de desempenho dos alunos, já como reflexo dessa mudança. Então, vários países que organizaram o seu sistema curricular, mas sem gessar, permitindo a criatividade, a inovação, permitindo que o professor possa reinventar a sua sala de aula, consequentemente, esses países têm tido bons resultados. Existe um equilíbrio. O primeiro professor da criança é a família. Todas as crenças e valores da criança são um reflexo dos valores dos pais. O envolvimento dos pais é fundamental para as mudanças na educação. É preciso dialogar com as instituições, tomar decisões em conjunto e participar das atividades escolares. Na escola da Maria Eduarda, é assim. Nós oferecemos, já desde o início do ano, uma primeira reunião, onde são lançados aos pais os projetos do ano letivo. Nessa reunião, esses projetos, além de serem lançados, também são possibilitados que os pais participem com sugestões, com críticas construtivas, para que eles possam realmente se interar ao longo das atividades no ano letivo. Regras discutidas dentro e fora da escola para educar melhor. Essa é a filosofia da Isabela, mãe da Maria Eduarda. Centena, centena, dez dezenas e mais uma dezena. Não dá para ser ético só em casa e na escola não ser ética. Aí tem um conflito, né? Então eu acho que tem que ser uma coisa unificada. Todo mundo tem que ter o mesmo discurso. Muitos pais participam, muitos pais estão afim de fazer uma coisa mais legal, de mudar o futuro que a gente tem pela frente. E o futuro que a gente tem pela frente são os nossos filhos. O que fica mesmo é a educação. Sem ela... Quando cresce, não serve de nada, e aí não... Arrume emprego, e aí... Não tem dinheiro. E aí não compra as coisas que quer. E aí... A vida é mais difícil para quem tem educação? Sim. E para quem tem? Mais fácil. Linda e lúcida. Professora, por que a gente ainda não tem uma base nacional comum? Há resistência por parte de educadores nesse sentido? Sim, há muita resistência. Resistência nas universidades, em associações de classes, sindicatos. Eu, em particular, eu defendo a base nacional comum, eu acho que é muito importante, acho que esse processo está sendo, de uma certa forma, acelerado pelo Ministério da Educação, coisa que eu não acho boa, porque uma base nacional, para ela ser competente, para ter qualidade, ela tem que ser desenvolvida com tranquilidade, com uma participação maior dos estados e municípios. Então, há resistência e quero lembrar que no final da década de 90, nós tivemos lá os parâmetros curriculares nacionais, mas que eram muito gerais. Depois disso, no início já dos anos 2000, tivemos várias diretrizes curriculares nacionais, que são uma referência, mas são diferentes daquilo que se espera de uma base curricular nacional. A base curricular nacional, ela não é um currículo, ela se refere ao conjunto de conhecimentos e habilidades, aqueles conhecimentos essenciais que todas as crianças brasileiras têm direito a aprender. Quer dizer, é disso que se trata, não é um currículo único, ela é um conjunto de conteúdos, se você quiser, competências, habilidades, conhecimentos, que são essenciais para todos. Agora, foi aberto para a consulta pública, o MEC perguntou para as pessoas, para os professores o que eles esperavam. Chegaram lá 12 milhões de sugestões. Dá para computar tudo isso? Pois é, aí é que vem o problema. Nós não sabemos quem está fazendo e como estão filtrando essas contribuições que chegaram, porque 12 milhões é exagero. Nenhum país do mundo fez uma consulta deste tipo, quer dizer, há especialistas envolvidos, as consultas, elas são mais bem organizadas. Acho importante que haja uma consulta ampla, democrática, como essa, como é que está fazendo? Porém, a partir de agora, se trata de selecionar, aprovar e definir o que entra e o que não entra na base curricular nacional. E esse processo, eu acho que está sendo apressado demais para um assunto que é sério demais para trazer mais qualidade e mais equidade para a educação brasileira. Porque o problema aqui é desigualdade. Quer dizer, não é justo que uma criança do Pará não tenha o mesmo direito de aprender aqueles conhecimentos essenciais que a criança de São Paulo, do Rio Grande do Sul, também devem estar aprendendo. Então, é disso que se trata. O Dermival Silva diz o seguinte, Pipinho, não basta apenas ensinar, é preciso humanizar. É, não é só humanizar e também entender a nova cabeça das crianças. Nós temos uma escola cuja concepção é do século XIX, com professores do século XX, lidando com crianças do século XXI. Essa é uma frase que já está até clássica. Que isso significa que a gente não consegue, por exemplo, eu fui obrigado a decorar as afluentes da margem direita e esquerda do Amazonas. Tenho visto guardado em proteínas no neurônio até hoje. Eu também. E isso, hoje, você colocar isso, significa que o espírito da criança vai em uma viagem astral, vai para um lugar mais feliz. Portanto, a gente, quando você abre o portal do professor, do MEC, você tem centenas de milhares de conteúdos de boa qualidade, mas que não chegam na ponta, porque eles são só uma repaginação de uma aula expositiva. Então, nós temos que fazer um outro processo de aprendizado, porque o que a base nacional fala é o que tem que ser ensinado. Mas ela não diz como. E não diz como. E nem é para falar. E nem é para falar. Nem é para falar, porque é preciso garantir que a escola, que o currículo, seja o currículo municipal, estadual ou da própria escola, a escola tem direito e autonomia para organizar o seu currículo a partir da base comum. E como será ensinado é um problema da escola, não é um problema que a base comum vai resolver. Mas a base é fundamental, mas agora é fundamental que você progrida também na maior eficiência do aprendizado. Não, com certeza. Não tenho a menor dúvida. E nós temos, assim, léguas. Outro dia eu vi aqui a professora Guilmar falando da formação de professor. Professor, esse é um drama. Nós temos uma formação insuficiente.